Salve, salve galera do BF, eu já queria abrir o vídeo aqui desejando um feliz aniversário para o meu parceiro aí, o Kamikaze E aí Kamikaze, não sou muito bom de estar falando aquelas frases bonitas de feliz aniversário, tá ligado irmão? Mas eu quero desejar a você duas coisas, paz e saúde, que o resto só depende de você, você vai ter que correr atrás, beleza? E aí rapaziada, o Kamikaze tá com o clã novo aí, o Flau, eu não sei muito bem como é que fala a tradução aí Kamikaze Mas aí galera, quem tiver sem clã, chega aí que o Kamikaze tá recrutando aí, beleza? Aí eu já queria deixar um salve para o rapaziada aí, ó Seifeiro, Davin Pretin, Goku, Formiga, LC Master, Pedrinho Killer, Jaquezinho, o Louquinho e o Mano aí, o Pancada E aí galera, tamo junto E aí Kamikaze, o teu presente tá aqui, viu? Na minha asval Se prepara Comigo o bicho pega Vai comendo que o primeiro vai, caiu Primeiro já caiu, segura aí, teteu Vou ruxar, mano, eu vou ruxar Vem, seto, anda Anda Opa, tem dois, ô Salvei, Jaquezinho Salvei, Pancada Eita, o cara jogou uma granada aí, ó Devolvi aqui para ele de volta Mano, eu vou ruxar com o vídeo, hoje tem que ser rápido Hoje a chinela vai cantar Vai comendo, Louquinho Galera, eu vou gravar um vídeozinho curto, que é para mim poder mandar uns parabéns para o Kamikaze aí, beleza? Vem, seto, anda Seu serruela Bicho que bicho sortudo É a segunda vez que esse inseto me pega já no desfibre, mano Tá aí, inseto Bem feito Bora, parceiro O malo ali, o malo ali encostando ali, ó Quebra, 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 quebra Ô, perdi aqui, ó, hein E aí, galera Queria pedir uma coisa aqui a vocês Aproveitar, né Nos comentários aí Vamos deixar os parabéns para o nosso mano aí O Kamikaze aí, beleza? Eita, a gente tá granada É, o macho sabia Salva aí, João V É, V de que, hein? Bora, mano, bora Já nasci aqui debaixo do sufoco já, véi Eita, meu irmão, eita Olha o inseto aqui Rachamos o zóio dele de tiro Salva aí, LC Martins Segura aí, meu parceiro Outbagzinho Faz tempo para não dar outbag em você, hein Ô, o malo aqui vai cair Ô, o bicho errei os tiros tudinho, véi Espera aí, seto tá valendo, não Opa, vem cá Vem, ô Salva aí, Sidney Santos Tá chapado aqui Vem, setanda Isso Te beguei, LC, eu sabia Vai levar uma facadinha, viu Como sempre Se prepara Bora, parceiro Deixa comigo aí Que eu vou chegar aqui na contenção Vai comendo, Sidney Te beguezinho Tem o mala lá, ó Pegou, vai comendo, LC Martins Te begui ainda bem, mano Dois insetos foi Opa, vai comendo, velho Opa, vem, seta Anda, anda, anda Anda, não, não, não Anda, 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 não, não Opa, escapei Perdeu aqui, olha aí Eu sei quem foi, hein Perdeu aqui, olha o inseto Bora, mano, bora, mano Bora sair, bora sair daqui, véi Bora invadir, pra onde é que tu vai, cachorro? Vai comendo, Jackzinho. Vem cá, vem cá. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Eita, teteio. Acertou a snipada aí, mano? Tá aí, bem feito. Bora, mano. Bora sair dessa bandeira aqui, bicho. Vou chegar quebrando a mala aqui, ó. Salve aí, louquinho. Bora, saifeiro. Bora, saifeiro. Uh, não acertei não, hein. Agora vai. Fica quietinho aí, inseto. Bicho, eu tô doido pra gaguejar de novo. É, mano. Dessa vez não deu sorte não, viu? Bora, parceiro. Bora invadir esse bagulho aí, véi. Pegar menos um. Vai comer, inseto. Tá chapado aqui, ó. Foi seu erro. Não estou aqui pra brincadeira. Vai por mim. Eu já enfrentei barra muito mais pesada do que você. Opa! Foi três, hein. Foi três, hein. Levei mais um. Pô, Cid. Deixa eu fechar os cinco aí, mano. Vai, mano. Vai, mano. Você vai morrer. Bora invadir. Bora invadir. Uma lei. Salve aí, LC Master. Deu sorte, hein, mano. Eu tava no lugar errado na hora errada. Eita. Dá de bag aí, cachorro. Bora, bicho. Bora sair daqui, mano. Nós temos um furnado aqui desde a... Desde a hora que começou o mapa, véi. Vamos doido aqui. Ai, que burro. Mas é muita audácia, viu, Teteu? Ei, mano. Tem um bagulho deles aqui. O bico aqui. Ó, o mala aí. O mala aí. O mala. Dois, ó. Vai comer no louquinho. Eita, cadê o outro? Salve aí, formiga. Pô, formiga. Tirou minha foto, seu inseto. Bora, galera. Bora, galera. Partida nova. Eu vou chegar quebrando. Bora nós três. Vamos juntos. Vamos, vamos. O mala aí. O mala aí. Quebra, 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 quebra. Vai comendo, Kamikaze. Segura aí, parceiro. Teu presente vai ser isso aqui, ó. Que bagzinho. Você entendeu, véio? Uhul. Me protege aí, galera, que eu tô minhado. Porra, não faço mais amizade com vocês, não. Ô, bicho, não tava aí, esse inseto. Os caras tentaram me matar, amigo. Valeu, brother, valeu, mas eles vão me matar. Me cobri, me cobri. O mala ali, o mala ali, o mala ali, o mala ali, o mala ali. Eita, o cachorro jogou uma granada. Eu vou, mas vou te levar comigo. Vai comendo, Sidney. Vixe, tá chapado aqui. Vem cá, se eu pegasse um inseto desse aí. Faleceu. Vai comendo, né, você basta. Opa, eita, que aqui tá inflamado. Vem cá, cachorro. Deu sorte, hein, João. Deu sorte, hein, mano. Cadê o mala, cadê o mala? Tá aqui. Chama a polícia, senhor. Oh, malu, 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 malu. Oh, mala de sorte, meu irmão. Cadê os caras, velho? Tá aí o mala aí, o mala aí, ó. Tchau, velho, que eu tô só tirando com dois tiros. Volta o normal aí, bicho. Atrapalhou demais. Portinha, né, Lc? Bem feito. E morreu. Bora, mano, bora, mano. Tá cheio de mala aqui, ó. Ele tá no sufoco agora aí. Zó o mala aqui. Agora você já era seu velho maldito. Vai comendo, João Gabriel, meu parceiro, T-Bagzinho. Foi mais homem que é o Pig, hein. Que é o Pig e só entra aqui quando entra uma lua bruta. Eu já prestei atenção. Quando ele tá sozinho, ele não entra, não. Valeu, hein, valeu, João Gabriel. Ô, mala aqui, hein, que eu vou debar menos mais um. Salve esse de Ney Santos. Tomara que essa galera nova seja inscrita aí. Vamos deixar o like aí, pessoal. Eu vi o mala aqui, costa. Cadê esse insceto? Vai cair. Vai comendo, Gabriel. Não chora, não, hein. Não vou dar marty bag, não, hein. Vem, malanda. Derrubaram a minha kill, mano. Ô, João Gabriel, tá aí de parabéns. Que o Rodolfo Pig só entra se o lua bruta entrar. Olha o mala ali. Olha o mala. Eita, ele escapou. Fiquei miado, bicho. Vou pegar ele lá. Derrubaram. Pegou um cortinho aí, João Gabriel. Ih, calma também, hein. E aí, galera. Quando tiver na live aí, galera, bora fortalecer. Chegar lá aqueles 15 minutos lá e deixar o like lá, que a gente já tá quase batendo aí a meta aí, pra gente poder fazer a cesta básica pra molecada aí que mora na rua aí, tá ligado? Eu contei com a ajuda de vocês, pra gente conseguir fazer essa ação social aí, beleza? Cumprir com a primeira renda aqui do meu canal. Vem cá, cachorro. Vem cá. Vou cortar sua maldita cabeça. Vamos ver se funciona. Com o truco. Ô, Sidney. Ô, mano. Olha o outback aí, velho. No João. Viu, galera? Vamos chegar lá na live lá. Vamos sempre dar uma força lá, tá ligado? Pra gente poder fazer essa corrente aí em prol daquelas pessoas que moram na rua, beleza? Bem feito. Cautudinho. Vai, paquitinho, mano. Eita, mano. Salvei. Smeagol. Eu não sei falar assim, não sei se é flã, se é flau. O kamikaze até me dito. Valeu, galera. Deixa o like, tamo junto e é nóis. Oh, meu Deus. Todinha. Você não sei. Bem feito. Fala. Eu já fui fechou. Obrigado.